E aí pessoal, agora nós estamos aqui numa estrada que está pegando de... qual é o nome dela? Porto Steffens Porto Steffens Cia Roxy Cia Roxy, que ela está com GPS e ela meia como pilota Agora a nossa preocupação aqui é que tem várias placas avisando sobre a travessia de animais na rua Que são os... aqueles... canguru e aquele ursinho, esqueci o nome dele Oala Oala Os 5 alas E eles atravessam e ocasionam acidente Por isso que a maioria das picafe, tudo tem aqueles... Aqueles para-choque é forçado na frente Porque a noite é muito acidente de... ganguru Porque começa a... o farol aceso atrai eles para vir para o povo de curiosidade Aquilo ali é alguma coisa não Não, né? Não é não Não é não Acho que é um cara de bicicleta E a gente está na lote de sal A gente vai rodar 800km, mas... Estamos fazendo em parte Nós damos uma parte Não pode chegar muito a noite Porque a gente não sabe aonde a gente vai E se vai encontrar lugar para dormir Que tem seus campings Que tem seus campings Então a gente... Procura Chega na cidade E tem que perguntar a alguém Agora imagina a gente... A gente não sabe falar inglês Perguntar onde tem um campings Se você falar onde tem um campings Ninguém sabe Você fala campings Todo mundo fala... Camping Camping Então é um problema de sotaque Então é difícil Outra coisa também É... A nossa preocupação toda Em dirigir numa estrada dessa É porque você leva muito tempo Dirigindo no Brasil Dirigindo com uma mão Volando do lado de lá E você dirigindo aqui Você tem a impressão Que o carro intermina aqui Então toda hora você está Jogando o carro pro outro lado Assim que eu peguei o carro Eu passei no meio-fim Duas vezes Subi no meio-fim Pro lado de lá E aqui a Vera toda hora Fica me lembrando Tá passando pra lá Tá passando pra lá Sem contar que quando tem carro Você tá... Você acompanha Agora quando você chega Numa estrada Que nem agora A entrelaçada dessa Era deserta Acabei entrando na contramão Ia entrar na contramão Porque... Estou condicionado a achar que O certo é pro lado de lá E não do lado de cá Por isso que tudo está escrito aqui Ó Keep it left Pra mim ficar sempre pro lado esquerdo Mas é isso aí Estamos já chegando Faltar... Vinte quilômetros Vinte quilômetros Passear o Robs Passear o Robs Então vamos chegar daqui Meia hora mais ou menos É Aí vamos dar uma passeada Conhecer alguma coisa Procurar um lugar pra dormir É isso aí Chegando no camping Qual o nome é esse camping? Port Maguere Ah... Port Maguere Back... Alguma coisa aqui que eu não consigo ler Back... Back... Wall... 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 Back Wall... Olha, peraí, Luiz Ó... Aqui tu tem que entrar na rua Olha a rua Ouvida Marromeno Olha aí, ó... Olha o piquenique Palavrinha... Palavrinha mágica Agora Please Please Now Palavrinha Alta Eles são Aff... Algumos Franguinho assado Não comprei a bebida porque eu achei que ia dirigir Agora vamos ficar aqui Vamos passear lá na beiradinha Daqui a pouco a gente mostra pra vocês muito bonito lugar essa nossa camper van nós nos alugamos aqui em Sidney e viemos até vamos até brisbane entregar ó a bagunça danada se tiver a ver me mata ó a caminha a cadeirinha o bolete do outro lado muito bom mesmo muito boa na estrada agora vamos passear na The Rock nós estamos aqui ó lá embaixo da árvore lá uma das árvores aí é o meu paraíso cara não tem jeito não vai até os gatos Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais ou menos de distância, 385 quilômetros de distância. A gente paramos aqui nessa cidade, que eu não me lembro, a Vera que vai falar aqui, que eu não lembro. Mas está chovendo. O Rafa falou que o nosso sistema é uma chuva para a Austrália. A importância não, é bonzinho, a chuva é bom para cá. Como é que é o nome do lugar aqui, Vera? South West Rocks. South West Rocks. O camping é aqui, a praia é aqui. Aqui no verão deve ser muito bom. Nossa, sem nenhuma ondinha. Está parecendo a praia de Setiba, lá no Espírito Santo, não é? Olha só. É, em Guarapari. Guarapari, muito parecido com Setiba. Mais um camping na beira da praia. E South West Rocks, traduzindo, as pedras do Sudoeste, pedras do Sudoeste. Isso é isso. Demais, demais. Ele ali pegou um trailer e colocou no... Olha. Acabou a bateria. Almar. Almar. Alaguer, Alaguer. Aqui no lado, aqui embaixo. Isso é chamado Pottsville. Pottsville. Do lado, do lado. 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 Caralho. E agora tem que ter o papel para ir no pão. É, por você é bem-vindo aqui no outro. Eu descobri algo. Lá na praia tem que ter número para entrar e sair. Por aqui não tem que ter número nenhum. Entra ali pela beirada. Homem. Isso aqui é a cozinha comunitária aqui do pessoal. O pessoal vem aqui de noite e faz aqui um bifinho grill aqui. Fugãozinho. Micro-onda. E o... Agora nós estamos em Brisbane. Mas parece que estamos em Hong Kong. Só tem chinês, cara. Como tem chinês aqui nesse lugar. Cada dez pessoas, sete são chineses. Ó. Ó. Agora estamos indo aqui. Qual o nome do lugar? É uma praia artificial. Como é que é o nome do negócio? Salto Banco. O bairro aqui é Salto Banco. Ah, Salto Banco. Não, é Salto. Salto. Salto do Sul. Salto do Sul. Salto do Sul. Isso aqui é um parque público. Hã? Olha a frente. O quê? O quê? O quê? Público. Isso é assim. Corre. Olha a praia ali. Praia artificial. Posso até desligar o GPS, né? Pode. Economizar a bateria. Isso aqui é um parque público. Isso aqui é um parque público. Olha a foto. Tem até a salva-vida lá Tem até a salva-vida A salva-vida É o piscinão de ramos da Austrália Rua da Praia E aqui é um rio Olha só Tudo free, tudo de graça Dia de semana Dia de semana Comemos ali o kebab Muita sugar cane nessa área Todas as proteções que nós vimos de Sidney a Pairo Taticamente nosso avião é proteção de açúcar aqui no Brasil All in sugar Sugar cane Sugar é açúcar Sugar cane Sugar cane Sugar cane Sugar cane Música